Hoje eu vou ensinar a música Amiga da dupla Simone e Simária Se você gosta dela, já deixa seu like aqui embaixo Coloca nos comentários outra música que você quer aprender Se inscreve no canal e ativa o sininho Pra receber a notificação de quando eu trouxer ela pra cá Aquele abraço, bora pro vídeo Não está falando comigo Isso está me consumindo Amiga, ele não quis se machucar Não precisa ficar com raiva dele Posso dizer até que ele tentou Se não deu certo, a culpa não foi dele Eu sei que você sabe alguma coisa Fala que eu tô pronta pra ouvir Mas o que ele me mandou te dizer É que ele tá feliz ao lado dela Por muitos anos de solidão Que você maltratou o coração Daquele homem que te amava tanto Amiga, eu cometi muitos erros Eu sei que ia merecer esse castigo Convenci ele a voltar comigo Mas ele disse que agora está bem Encontrou alguém que cuida dele Que não fica julgando seus desejos E sabe que não tem ninguém pra ver É tarde pra dar nesse desespero Amiga, você o perdeu E não me leve a mal Essa outra mulher sou eu Amiga, você o perdeu E não me leve a mal Ainda não me leve a mal Eu sei que não tem ninguém pra ver Eu sei que eu que eu tô